Oi pessoal, estou na Festival Moto Brasil, estamos no stand da Royal Enfield, já fez um apanhado aí, vou deixar nos cards e na descrição o vídeo com as motos dela aqui no stand e também já filmei a Super Meteor 650, que é essa daqui azulzinha só que eles também deixaram aqui exposto pra gente a Shotgun 650, é uma moto que ainda não tem preço no Brasil não tem data de lançamento, mas a gente já pode ver agora de pertinho, em detalhes, essa motoca pra quando ela chegar você já ter mais uma noção mais ou menos como é que é, então vamos começar aqui pela frente, farol, com esse acabamento aqui em volta do farol, as setas daquele estilão bem retrô, o garfo é invertido, ela é praticamente a mesma motorização daquela dali, com alguns detalhes, aquela dali tem a pedaleira mais adiantada, essa daqui já tem uma pegada um pouco mais esportiva, mais atrasada um pouquinho, normal né, aí ó, freio a disco, motor todo pintadinho em preto tem um acabamento bem maneiro, a pintura, você vê que é uma pintura sólida, bem bonita, brilhante os pedalzinhos são retráteis, o cano de descarga, preto também, essa aqui não tem acabamento cromado igual a Super Meteor 650, tá vendo? Banco bipartido, ó, com uma chavinha aqui no banco, aí a lâmpada, pneuzão também, ó, 47 cavalos que essa motoca tem, tá? Aí descanso central, descanso lateral, então é só pra você ter uma noção dos detalhes, quando ela chegar, você já pode ter falado assim, ó, já tinha visto essa moto lá no canal Moto Mais, vamos dar uma olhada aqui na, aí, pretinho, painel, muito top, né pessoal? Bom, a parte de técnica eu vou deixar aí na descrição pra você dar uma olhada na questão de força, né, torque, muito, muito obrigado por ficar até aqui e valeu! Tchau!